Bom dia meu povo, bom dia dia Z Olha só que show de bola nessa manhãzinha aqui, abençoada por Deus Cômoda de 6 gavetas, show, top Top, top, agora olha isso Olha que maravilha desse home, nossa senhora Show de bola hein galera Lembrando meus amigos, quem não for inscrito, se inscreva Deixa o like que ajuda bastante Deixa um comentário aí Galera vamos fazer esse canal subir, vamos fazer esse canal crescer galera Obrigado a vocês por estarem acompanhando meu canal aí Olha só que lindo, show vim, agora aqui é show Show de bola Pessoal essa semana tem vídeo novo de abelha Tem vídeo novo aí, show de bola Vamos embora galera, vamos fazer esse canal crescer Tamo junto e misturado Tchau 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 Tchau